Olha, o aumento do número de casos e óbitos por covid no Piauí é um sinal de atenção para a população não relaxar com os cuidados, tanto de prevenção quanto de isolamento. Veja na reportagem de Débora Radazzi. A Rosemary pegou covid uma vez e com medo de ser reinfectada, mantém os cuidados redobrados com a higienização. Bem no comecinho eu peguei, foi muito ruim. Ah Maria, quero nem pensar outra vez. É ruim demais covid, muito ruim, muito, muito. Seguindo a recomendação de médicos especialistas, a população teve que adaptar a rotina, adotando medidas variadas para impedir a propagação do contágio. A gente mora no interior, de fato a gente não é daqui da cidade, né? Aí no interior as questões são mais isoladas, mas a gente está sempre procurando um meio de se prevenir, né? O máximo possível. O Piauí registrou nesta terça-feira 638 casos de covid-19 e 7 óbitos. O estado experimenta um leve aumento de casos, o que já faz alguns especialistas ligarem o sinal de alerta. A vacina se tornou bastante importante, não necessariamente por reduzir a transmissão, mas por reduzir os casos graves, as emissões e os óbitos em consequência. O período recomendado de isolamento, de acordo com os sintomas, varia de 5 a 10 dias. O isolamento por 5 dias vale para pacientes sem sintomas respiratórios ou febre nas últimas 24 horas. É necessário fazer um teste negativo para sair do isolamento. O isolamento de 7 dias vale para pessoas sem sintomas e sem febre. Se no sétimo dia ainda tiver sintomas, o paciente pode fazer o teste e se der negativo, sair do isolamento. Em caso de teste positivo, o isolamento continua até o décimo dia. Se não houver mais sintomas, o paciente sai do isolamento sem necessidade de teste. Logicamente que o tempo que você usa para contar esse isolamento é o primeiro dia de sintomas e não a realização dos exames. E assim, outra pergunta que você fez é se há rotineiramente a recomendação de fazer o teste para retorno das atividades. Não há essa recomendação, até mesmo porque um teste pode vir a ficar positivo por mais tempos. Não necessariamente o paciente esteja em transmissão. No entanto, com o recente aumento de casos, é chegada a hora de recuar e voltar a adotar as medidas mais rigorosas. A orientação é de manter sempre a hidratação e um sintomático para febre e dor. E atenção para os alertas, que são alertas de descompensação de um paciente que tem alguma doença já crônica. Ou alertas respiratórios. Nessas pessoas que são do grupo de risco, procurar antes o serviço de saúde com relação a isso. A mulher que tenha mais cuidado, que se previna, porque a situação ainda está aí, ainda está muito triste.